Latreili, esse é o nome da maior fábrica de jeans do Brasil, aqui em Jiparaná, na Avenida Brasil, entre T4 e T5, trazendo promoção e preço baixo de verdade, porque quem fabrica vende muito mais barato. Calça jeans feminina a R$ 39,99 aqui na Latreili Jeans. Tem esse modelo, essa cor, mas tem muito mais aguardando por você com preço imperdível. Calça jeans feminina a R$ 39,99. Agora o jeans masculino está a partir de R$ 69,99 aqui na Latreili Jeans. Para você mulher que quer renovar o seu estoque de bermudas ou tem uma loucura por bermudinhas, olha só, bermudinhas jeans femininas a R$ 39,99 também aqui na Latreili Jeans. Tem ela no verde limão, também tem ela no jeans lavado, no jeans puído, opção e variedade em bermudinhas jeans a R$ 39,99 você só vai encontrar aqui na Latreili. Agora para completar o look, a Latreili Jeans também te oferece uma grande variedade em acessórios, olha só, cintos e bolsas, além de colares e brincos, é o que não falta aqui na Latreili Jeans. Você pode parcelar em até seis vezes no cartão ou ainda pelo crediário mais facilitado da cidade, crediário próprio Latreili. Modinha feminina, uma grande variedade em blusas de malha, blusas de cetim, vestidos e também lingerie você vai encontrar aqui na Latreili Jeans. Confecção masculina e confecção feminina para toda a família, vestir-se bem em até seis vezes nos cartões ou ainda pelo crediário da loja. Latreili Jeans, quem fabrica vende muito mais barato e você não perca a oportunidade de estar adquirindo um jeans de qualidade aqui da Latreili Jeans. Latreili Jeans